Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a professora Tati veio aqui para ministrar mais uma aula de geografia, do volume 2, e hoje nós estaremos aí trabalhando um tema novo, que é sobre os problemas ambientais no cotidiano das cidades. Na aula anterior, eu expliquei para vocês sobre a questão da concentração urbana, como as cidades vão sendo surgidas, vai sendo desenvolvidas. Vocês estudaram também sobre a questão da infraestrutura, que as grandes metrópoles, as grandes cidades têm e não têm ao mesmo tempo, há uma falta de infraestrutura. Então, nós vamos falar agora sobre alguns problemas que vão causando aí. Eu preparei aqui para vocês uns slides. Aí, presta atenção, do início do vídeo ao final. Ó, aqui eu coloquei para vocês, tá? Deixa eu mudar aqui. Os problemas ambientais no cotidiano das cidades. Ó, lá na página 16 do livro de vocês, vocês vão ver essa imagem, tá? E essa imagem aí já fala tudo, né? Já está retratando tudo sobre os problemas ambientais que existem dentro das cidades, né? Você vai observar bem essa ilustração, né? E que está retratando aí os problemas ambientais urbanos, que são causados por atividades humanas, mas nós vamos identificar, né, juntos quais são esses problemas urbanos que estão gerenciando aí, tá? Bom, vamos aqui para o próximo slide. Aqui eu coloquei para vocês. Espera aí, deixa eu mudar aqui meu rostinho. Ó, eu coloquei aqui algumas imagens, tá? Dos principais problemas sociais ambientais urbanos. Nós vemos aí o quê, né? Que os principais problemas ambientais em áreas urbanas são através, são causados através de uma poluição na atmosférica, né? Que é provocada pelo excesso de resíduos. O que são esses resíduos? Sólidos, líquidos ou até mesmo gasoso, né? Os três estados físicos que vocês já aprenderam isso daí. Esses três estados físicos são capazes de colocar em risco a biosfera. O que é a biosfera? Qualquer tipo de vida, né? Seres vivos, qualquer tipo de ser vivo. Seres humanos, animais, qualquer tipo aí de vida. Esses atos aí, esses exceto de resíduos, vem causando um certo problema para a biosfera. Tá bom? Aí eu peguei aqui para vocês verem, ó, a poluição. Tá vendo aí, ó? Meu mauzinho tá mexendo. O excesso de lixo jogado aqui no rio. Aqui, ó, sem infraestrutura alguma. Não tem saneamento básico, né? Aqui, ó. Aqui eu peguei a imagem para vocês verem do globo. E vocês estão vendo aí, ó. Lixo fora da lixeira. Tudo isso, né? Vem causando aí os problemas ambientais nas cidades. Olha aí. A poluição através das indústrias. E eu vou mostrar mais para vocês verem quais são aí os problemas ambientais e urbanos. Aqui eu peguei para vocês, né? Essa imagem desse tipo de moradia, né? E nessa região aqui, né? Não tem o quê? Uma rede de esgoto, né? Toda a água suja aí e os dejetos que são produzidos, eles são lançados diretamente nesse rio. Porque não tem um saneamento básico. Ou seja, é aquilo que a professora Tati falou para vocês na aula anterior, né? Se uma cidade, ela não for planejada, ela tem esses riscos, né? Onde falta uma infraestrutura, uma prestação de serviço, no caso aí, um saneamento básico, um tipo de moradia digna. Então, acaba tendo esses problemas aí, ó. Tá? Vamos para o próximo. Aqui, ó, é possível observar a poluição do ar causada por alguns gases tóxicos emitidos pelas indústrias, tá? É uma outra forma também de problema ambiental nas cidades, né? As indústrias, a poluição, os gases tóxicos que são emitidos pelas indústrias aí, acabam também trazendo um certo problema ambiental nas cidades, tá bom? Vamos apresentar mais aqui. Eu peguei mais duas imagens para vocês verem. Essas imagens vocês encontram aí no livro, na página 18, tá? De vocês, se quiserem pegar também o livro, para estarem acompanhando. Bom, muitas cidades, elas têm sofrido enchentes, né? Nos períodos de chuva, principalmente nos períodos aí de verão, né? As chuvas de verão causam muitas enchentes. E aí, o que acontece? Geralmente, a concentração de construção, de canalização dos rios, também de pavimentação das ruas, impedem, né? Que o solo seja suficiente e livre. E aí, o que acontece? Não consegue absorver a água, né? De toda a chuva. E aí, isso vai provocando aí um transtorno, um transbordamento aí, como eu mencionei para vocês, dos rios, dos córregos, né? E esse problema aí tem ocorrido muito, né? Fazendo com que, olha aí, o bueiro, né? O bueiro, ele está entupido de lixo, né? E de resíduos. E aí, isso daí vai impedir a passagem de água, onde vai trazer também um problema ambiental nas cidades, né? Esses problemas aí. Então, é mais uma forma que eu quero dizer para vocês, tá? Sobre problema ambiental. Sobre um problema urbano. Aqui, eu peguei para vocês uma outra imagem que chama bem a atenção aí de vocês na página do livro 18, né? Onde fala sobre os deslizamentos, né? Lembra que a professora Tati pegou lá a imagem do Rio de Janeiro? Aí, ó. Esse deslizamento aí, ela é na cidade de Rio de Janeiro. O que que acontece? A cidade não foi planejada, certo? Como nós aprendemos no texto anterior. Da aula anterior. Então, por ela não ter sido planejada, olha aí um problema que pode causar. Nos centros urbanos, né? Esse deslizamento de terra aí ocorreu por quê? Quando a vegetação das encostas dos morros é retirada para a construção de moradias, né? Provavelmente foi retirada a vegetação e aí eles fizeram o tipo de moradia deles aí e veio uma forte chuva, né? E aí onde desmoronou tudo, tá? Isso aí vem aquela chuva forte, aí o solo, ele não tá, o solo ele não tá bem resistente. Por quê? Porque foi retirada a vegetação. E aí, ó, o solo encharca e as encostas deslizam, arrastando as habitações. Tudo isso provoca muitos prejuízos materiais para os moradores. Coloca em risco, né? Quantas mortes foram tidas devido a um desmoronamento, né? Dessa maneira aí. Por quê? Porque as casas foram construídas em locais não planejados. Tudo bem? Deu para entender uma outra forma de problema ambiental aí nos centros urbanos? Bom, na aula de hoje eu queria passar isso para vocês, tá? Para vocês verem, né? Quantos problemas ambientais nós temos nas cidades, por ela não ser... Principalmente na cidade onde não é planejada. Não que as cidades planejadas também não tenham esse tipo de prejuízos. Tem sim, mas é bem menor. O que acontece muito, esse tipo de problemas ambientais, como as indústrias trazem muitos problemas ambientais, trazem problemas respiratórios para os seres vivos, né? Para nós, mas também nós temos aí, né? O lixo que não é colocado no lugar próprio, ele pode entupir os bueiros, como a gente mencionou. Então, por isso que é importante você também preservar o local, o ambiente onde você está vivendo, tá? Olha a importância de você contribuir com o meio ambiente. Por quê? Porque se você não jogar lixo em lugares impróprios, se você, né, contribuir dessa maneira, já vai estar ajudando para diminuir todos esses riscos que estão tendo, todos esses problemas que estão tendo, tá bom? É isso que eu queria passar para vocês. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro aí nas páginas 16, 20, 21, 22, 23, 24, tá? Façam com muito capricho, que nós faremos aí a correção pelo aplicativo do Zoom na próxima semana, na quarta-feira, tá? Então, um beijinho, estudem bastante, tá? E até a próxima aula, se Deus nos permitir. Deu!